D.D.D.J. Alain Fosseca Amigos do peso Essa bebê é muito topê Quando me toca, ficou topê Meu modelo, mas é topê De jeito que anda, é muito topê Essa bebê é muito topê Quando me toca, ficou topê Meu modelo, mas é topê De jeito que anda, é muito topê Ele é topê, é topê